A ansiedade vem, bate, não tem jeito. Eu trabalhei duro, trabalhei forte, para quando chegar essa estreia oficial mesmo, a partida que estivesse valendo os três pontos, para eu estar bem preparado. Na medida do possível, fui bem, o time todo foi muito bem, mas eu ainda, particularmente, tenho muito que crescer. Fiquei seis meses sem jogar, é muito difícil, você perde tempo de bola, o campo está muito mais rápido do que eu jogava antes, então, adaptação, acho que mais dois, três jogos, a gente entra no ritmo dos outros. Acima disso, dois, três jogos, vem o Vitória fora, mas daí o próximo aqui é um Palmeiras, é um clássico que o torcedor também não vê a hora de ver um rival, para que o rival conheça a casa do Corinthians, o Corinthians tem a casa, essa é a nossa casa. É, acho que... Mas antes a gente tem o Bahia ainda, Copa do Brasil, agora não vai parar, então a gente tem que ir pensando jogo a jogo, claro que o torcedor já pensa no clássico, mas nós jogadores, a gente deixa essa ansiedade do clássico para os torcedores, a gente vai pensando jogo a jogo, que os mesmos três pontos que valem contra o Vitória, valem contra o Palmeiras.